Mas o Perfumaria tem variedade em cosméticos e tem promoção de arrebentada só molhada. Você encontra aqui shampoo e condicionador da Reva, 1 litro, R$ 25,90. Além de shampoo, condicionador, diversas marcas, tem cremes hidratantes, sabonetes, óleos corporais, tem esmaltes também, toda a opção que você precisa para ficar lindona. Precisa tingir seu cabelo? Olha a variedade de opções de marcas de tintas também. Vamos lá, essa daqui é Il Salone da Alphapaf de R$ 9,99 por R$ 8,20. Tem aqui, ó, essa aqui é a Agimax de R$ 21,30 por R$ 19,99. Tem a Ígora de R$ 24,90 por R$ 20,99. E essa da Alphapaf Evolution de R$ 24,99 por R$ 22,99, preço excelente. São duas unidades, tem na Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, Avenida Parada Pinto, R$ 1.164. E tem essa unidade que eu estou gravando aqui, que é a Estrada de Taipas, R$ 7,76. E tem novidade, loja nova em Santana chegando. Ficou com dúvida? WhatsApp 9 6338 6584 Maju Perfumaria. Vem!